Vamos falar aqui com os policiais do programa Ah, as meninas podem entrar agora Eu quero que entre de uma por uma Entra a Maiana Vai entrando Maiana Até o meio Maiana Uh, belíssima João Inácio, show! A Maiana aumentou em 1 mil seguidores em uma semana O Instagram dela Porque ela foi hackeado o Instagram dela Abriu novo Instagram e divulgou aqui no programa E ela é aquela que está no Toro Mecânico Na minha rede social Arroba João Inácio Júnior J-U-N-I-O-R Pessoal, mas como a Maiana é perfeita de corpo Maiana, está tudo bem? Tudo ótimo, João Essa roupa está bonitinha, não está? Gostou? Gostou? Vai, dá mais uma mostradinha lá De frente, Maiana, peraí Tem calma Tem calma que o câmera fica nervoso Aí vai devagar Uh A Maiana é muito bonita Qual é o teu Instagram? Maiana Bri Underline no final Arroba Maiana Bri Underline Dá uma olhadinha lá Agora eu vou chamar A Brenda Vem, Brenda E fica até o meio É mais uma Inociete Também muito bonita João Inácio Show 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 O que elas vão fazer hoje Desperto Na semana passada Elas subiram no touro mecânico Vem pra cá Vem pra cá, pro meu lado Fica aqui mais do meu lado Pra eu falar contigo Aqui, do lado de cá Você é a? Brenda Você quer mais pra frente um pouquinho? Brenda Ah, mas já aprenda a Brenda de novo Inociete Daqui a pouco Elas vão trocar De roupa Vão trocar de roupa E vão entrar aqui De um jeito que Vocês vão enlouquecer É já já Agora É a vitória Uh Aplausos pra vitória E eu não vejo vitória Vem pra cá, vitória Dá mais uma mostradinha na vitória Uh Eu vou já falar O Instagram da Brenda Ô, Vitória Qual é teu Instagram? Vitória Araújo Vi com dois i Araújo com dois o Vitória Araújo É Isso E lembrando que esse bronze Eu e a Maiana fizemos de manhã E onde você estava? Na Onde foi? Na Lebronze Lebronze Nossa parceira Peraí Esse Puxa um pouquinho Olha aí Dá uma mostradinha Vira assim Vira assim Olha esse bronze Foi feito de manhã Daquele aqui Que estava bom Na Lebronze Nossa parceira Que está preparando Nossas meninas Maiana Tu fez também Maiana Deixa eu ver Mulher Vem cá Vai lá Maiana Mostra aí O bronze Que a Lebronze Fez em você Nossa parceira Hoje de manhã Hoje de manhã João Incrível Vem cá Brenda Eu queria o teu Instagram Sigam as meninas Brenda Brenda de Carvalho Você deu errado É Brenda Ponto De Ponto Carvalho Olha lá É isso mesmo? É Aí na semana passada O pessoal procurou E não achou Brenda E muita gente entrando Na minha rede social Ela deu errado Se faltar um ponto Já ninguém acha É Underline Fala do jeito que está lá Underline Brenda Ponto De Ponto Carvalho É isso aí Gente Aplausa É Arroba 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 Gente Desculpa Arroba Brenda Ponto De Ponto Carvalho É Inácietes Mostra elas Mostra o rosto De cada uma Dá uma passadinha No rosto das moças Mais bonitas do Brasil Um jogador De futebol americano Vai pedir a noiva Em noivada Em casamento Né? Em casamento E aí Ela foi combinado Com o time E com a plateia Que ela ia Dar o pontapé inicial O chute inicial Na partida Acontece Que era Uma pegadinha Pro noivo Jogador de futebol Pedila Em casamento Ó Com música E tudo Tem som O vídeo Olha que coisa linda 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 Pra ver mil vezes João Inácio Show Alguém dá um Dá uma chegadinha O câmera lá Dá uma chegadinha Nas meninas Esse bloco Certeza Pois então Vamos botar um vídeo Você Presta atenção No que este homem Vai encontrar Ai peraí Deixa eu mostrar Menina Eu pedi pra mostrar E me esqueci Tchau